E aí família, boa, como é que é? Tudo limpo? Saudações a todos, porque estejam todos bem, na graça do Senhor, como Deus quer, como Deus manda, uau! Olha, hoje vim partilhar com vocês uma situação muito, mas muito triste mesmo, que eu não esperava encontrar aqui, eu só ouvia dizer, ok? E muita gente perguntava-me, eu não conseguia responder, porque eu nunca deparei-me com situação do gênero. Eu gosto de falar aquilo que eu vejo, gosto de falar aquilo que eu vivo, eu não gosto de falar coisas que só ouço por alto. Portanto, decidi sair às ruas, decidi andar um pouco por Lisboa e não só, para então tentar saber um pouco desse tipo de casos, ok? Casos de pessoas que dormem debaixo das pontes, de pessoas que dormem nas tendas e tudo mais. Olha, e deparei-me com essa situação, uma situação super triste mesmo. Triste por quê? Triste porque havia muita pessoa, muitos dos que moram aí, dos que dormem aí, são jovens. Jovens india, principalmente africanos, eu vi africanos frescos, bom físico, bom corpo para trabalhar na obra, bom corpo para trabalhar na construção civil, bom corpo para eles dar conga no restaurante. Mas estão aí, também pernoitam aí, passam noites aí, moram aí. Olha que essa hora está vazio, porque é de dia, muitos deles foram trabalhar, muitos deles foram, estão aí a pedir esmola pelas ruas, muitos deles, pronto, foram não sei aonde. Mas olha que durante a noite isso fica super, mas super, super, super lotado. Pronto, eu deparei-me com essa situação super triste. Encontrei de tudo um pouco, encontrei africanos, encontrei brasileiros, portugueses, até bem britânicos, mano. E aí, encontrei de tudo um pouco. Pronto, só no começo achei que fossem, tipo, fossem pessoas que não estão bem de cabeça. Ou até o drede que estava a andar comigo, eu disse, não, mano, esses só podem ser pessoas que não batem bem, mas eu depois percebi que são pessoas india, mano. Pessoas india, muitos deles estavam com bons telefones nas mãos, assim todos tranquilos, a manusear o telefone, como se tudo estivesse ok. E eu perguntei, meu, como é que esse pessoal veio parar aqui? São pessoas india, jovens, frescos, com bom físico para trabalhar. Como é que essas pessoas viram parar aqui? Portanto, vocês que estão a vir aqui na Europa, ok, venham preparados, pessoal. Porque quem vier aqui de forma emocionada, quem vier aqui de forma despreparada, de forma desprevenida, olha que aqui pode ser a sua próxima casa. Aqui pode ser a sua próxima casa, portanto, venham preparados, ok. Quanto mais dinheiro você tiver, melhor. Façam pesquisas de cidades baratas. Não venham só cúculo, 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 cúculo. Não façam isso, senão vocês também vão parar mesmo aqui. Olha que aquele vosso primo, que sempre que você liga para ele para fazer videochamada, fala sempre contigo, nunca faz videochamada contigo na casa dele, ou nunca te manda foto dentro de casa, sempre na rua. Olha, talvez deve estar aqui, talvez deve estar nesse meio aqui, nesse seio. Então, vocês que estão a vir aqui, manos, minhas manas e meus manos, olha, pesquisem bastante, ok. Pesquisem mesmo bastante, organizem-se, não venham cá de forma emocionada. Porque se vocês virem cá, sobre que o fulano te prometeu alojamento, mano, esquece isso. Porque se não, você também pode vir parar aqui. Porque aí tem muita gente, aqui encontra-se angolanos, encontra-se caboverdianos, encontra-se guinenses, encontra-se brasileiros, portugueses, encontra-se de tudo um pouco. Aqui fica super lotado, fica muita gente durante a noite. Como vocês podem ver, tem aí umas dessas camas aí que estão assim montadas. Alguns foram trabalhar, alguns foram pedir esmola, alguns estão a andar por aí. Porque a noite isso fica super cheio, ok, de jovens, mais velhos, de tudo um pouco. Portanto, venham, venham, venham mesmo preparados. Não venham de forma emocionada. Não venham só cúculo, 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 tipo, estão a vir na casa da mãe, Joana. Não façam isso, porque se assim for, vocês também vão passar a pernoitar aí mesmo, nessas condições. É triste. Eu, por acaso, não esperava encontrar isso, só ouvia dizer. Mas pronto, algumas pessoas têm estado a me perguntar, eu não sabia como responder. Decidi, então, andar um pouco, conhecer mais um pouco, procurar, não na minha cidade, na minha cidade, graças a Deus, não tem isso, mas sim em Lisboa. Portanto, preparem-se, venham preparados. Estamos juntos. Tchau, tchau.